Hitchcock, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, dentre outros, provavelmente são os diretores que mais consistentemente legaram imagens memoráveis na sétima arte. Ao longo de suas carreiras, suas mentes geniais souberam usar da semiótica para nos passar qualquer tipo de sentimento ou sensação. Alguns de seus recursos são usados até hoje como técnicas para recursos narrativos. Porém, a imagem que tocou o mundo nos últimos dias, parecendo perfeitamente calculada por uma mente como a desses citados, não é de nenhuma obra cinematográfica conhecida. Um clima de tensão, um silêncio absorto, um céu azul escuro com algumas manchas de nuvens negras pairando vagarosamente acima de uma mega construção. A paleta de cores é constituída por tons azulados e dessaturados, recursos já muito bem conhecidos no cinema para transmitir apreensão e medo. Apenas o som das espessas gotas de chuva que contribuem para o clima de suspense e aflição que assola o mundo. Chuva, outro recurso narrativo usado para aumentar a sensação de angústia. Paralelo a isso, o mundo trancado em suas casas, ruas vazias e desérticas, todos se escondendo do grande inimigo que os apavora. O líder sobe solitário, uma rampa até o seu discurso. O mundo o acompanha em expectativa e silêncio. Ele, por sua vez, leva o mundo consigo. A câmera sobe em um plano panorâmico, transformando o líder em um pequeno ponto branco solitário. Mostrando o vazio à sua volta e nos trazendo a nostalgia de saber que aquele lugar, outrora, estivera abarrotado de pessoas do mundo todo. Apenas alguns flashes de câmeras dos poucos jornalistas que ali estavam, iluminavam o solo molhado e refletiam fantasmagoricamente as suas luzes. Que cena fascinante, Hitchcock jamais pensou em algo assim. A câmera se aproxima em um close do grande líder, que com palavras calmas consola a multidão, inexistente no local. Mas ele sabe que estão ali. As palavras reverberam como em um grande erro. A câmera mostra em plano detalhe um crucifixo. O sangue de Cristo que escorre como lágrimas. Ora, um plano detalhe de seu rosto. Ora, um movimento leve de seus pés até o topo da cabeça. Que cena fantástica, que sensibilidade. A câmera acompanha a grande líder em movimentos estáticos e leves, parecidos com o tom de voz do seu discurso. Tudo está em perfeita harmonia. Como tudo isso não foi dirigido por algum desses gênios da sétima arte, O grande líder entra na colossal construção. Saúdo o grande salvador. Um grande silêncio toma conta. A chuva aumenta. Aumenta muito. O tempo se fecha cada vez mais. Uma névoa toma conta da grande porta. O líder se aproxima levando o salvador em suas mãos. Um trevin lateral o segue. Ao erguer o salvador, um vento sopra forte e ergue as vestes brancas do grande líder. Vemos aquela figura com roupas esvoaçantes, o tom azulado, a chuva caindo e o profundo silêncio. Eis que a paz toma conta. A câmera nos leva atrás do grande líder e em sua frente o vazio. O vazio do mundo que dentro de si está mais lotado do que nunca. Visto pela ótica de uma lente longa que transforma o fundo em um blur de luzes. Desfoque maravilhoso. É uma cena perfeita. Uma obra-prima. A qual nenhum desses geniais do cinema nunca ousou sequer pensar em um cenário como esse. O vazio do mundo que transforma o fundo em uma lente longa 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 que transforma o fundo em uma